Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Dick Crown, quem você fala é Fabio Sorata e no vídeo de hoje vou estar falando um pouquinho sobre Commander 500, tá? Como eu já falei no vídeo anterior, o canal vai estar um pouco mais voltado para esse formato, digamos assim. Detalhe que se você tem dúvida, eu acredito que esse seja um vídeo aqui para você. Vou falar um pouquinho sobre o meta, vou falar um pouquinho sobre se existe ou não existe cartas banidas dentro do formato, tá? E vou falar um pouquinho, bem geral, se é ou não é competitivo. Antes de eu começar a falar aí sobre esse tema, eu quero dar dois recadinhos para vocês. O primeiro recadinho é que a gente está com o nosso Apoia-se, tá? Estou tentando construir a Torre de Comando agora de uma forma mais concreta, mais sólida e com projetos futuros. Você pode me ajudar se tornando um apoiador, tá? Eu vou deixar o link do Apoia-se aqui embaixo na descrição, passa lá e dê uma olhadinha. Você pode começar a apoiar a partir de R$ 5,00 e a partir de R$ 10,00 você vai participar aí da nossa Liga de Commander 500 da Torre, tá? Que tem premiação mensal, tá bom? Dito isso, nosso segundo recado. Se você quer comprar cartas ditas nos vídeos aqui do canal, eu recomendo para você a Margedon Card Shop, tá? A Margedon Card Shop é uma loja parceira que vende singles aí, geralmente com desconto de 30%. Tem bastante desconto lá, tá? Eles têm diversos singles, entregando um prazo super rápido e eu super recomendo, tá? Fora que eles apoiam, além de apoiar o canal aqui, eles também apoiam a nossa Liga de Commander 500 da Torre, tá bom? Então, vou deixar o link também da loja da Margedon Card Shop aqui embaixo na descrição. Dito isso, vamos deixar de relação, bora falar um pouquinho sobre Commander 500, tá bom? Vamos que vamos! Bom pessoal, para início de conversa, se você não conhece o formato Commander 500, eu já vou dar uma leve introdução para você, para você não ficar perdido, tá? Então, Commander, como todo mundo já conhece, é um formato ali, onde você escolhe um comandante e 99 cartas para montar o seu deck. É um formato multiplayer, geralmente, onde vai jogar você contra três oponentes, tá bom? O Commander 500 não é diferente, basicamente é Commander, só que você vai limitar o preço do seu deck a 500 reais, tá? Fora o valor do comandante, ou seja, você pode ter um comandante, sei lá, como o Yagmoth, que custa em média, né? Os seus 150, 160 reais e ter um deck ali que custa mais 500 reais, tá? Totalizando um valor total ali de 650 reais, mais ou menos, tá? Aqui eu joguei números, mas seria mais ou menos isso. No Commander 500, o que vale somente é o valor do seu deck, independente do valor do seu comandante, tá? Obviamente, você pode ter, sei lá, mais de um comandante no Commander, e o valor desses dois comandantes não vai entrar no preço final do seu deck, que tem que ser o total ali de 500 reais, tá bom? Muita gente pensa que o Commander 500 é qualquer deck que se encaixe ali no valor de 500 reais. Eu já falo pra você que não é muito bem assim, tá? Porque, aí vai entrar a nossa pergunta, né? Se é ou não é competitivo. O Commander 500, ele é competitivo. Obviamente, se você tem um deck, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tem um deck aqui, acho que é o Willet, eu nem sei, eu jogo muito pouco com ele, tá? Eu tenho esse deck aqui, galera, que ele custa em média, aqui ó, esse comandante aqui, tá? O Willet. Ele custa em média uns 200 reais esse meu deck. Só que pra jogar Commander 500, ele não é aconselhável. Isso porque ele é um deck ali mais for fun, tá? Ele é um deck que eu vou fazer bichinho, vou fazer equipamento, vou equipar equipamento, vou bater nos oponentes, a partida vai demorar, eu não consigo ganhar rápido, as coisas vão demorar a acontecer. No Commander 500, pelo fato de ser um Commander mais competitivo, geralmente os decks, eles vão ter estratégias definidas, vai usar e abusar de combos, tá bom? Vai ter ali tutores, vai ter cartas como cantripes, cartas que vai te dar multi-carga de vente. Então são decks ali bem explosivos, tá bom? Isso não significa que uma partida de Commander 500 vai durar 15 minutos e alguém assim que entra na mesa já tá comando. Não é assim, tá? Geralmente as partidas de Commander 500 tem uma tendência a durar ali de 1 hora a 2 horas, mais ou menos, tá? Obviamente vai existir partidas que vai durar 15 minutos e vai existir partidas que vai durar 3 horas, tá bom? Eu acho que isso cabe em qualquer formato, na verdade, tá? Não é só pelo fato de ser Commander 500 e ser competitivo, que a partida vai durar 15 minutos, tá? Não é muito bem assim, tá bom? Se existe banlist, tá? Tem uma galera que geralmente me pergunta, ô Sorata, qual é a banlist aí do Commander 500? No Commander 500 você usa as mesmas cartas que são banidas no Commander, tá? As mesmas. Só que aqui tem mais um detalhe. Qual o detalhe? O Commander 500 você limita seu deck a 500 reais. Então, tecnicamente, você não vai usar uma carta que ultrapassa esse valor, né? O exemplo mais claro que eu posso dar pra vocês é a Crypto de Mana. A Crypto de Mana, eu acho que a última vez que eu vi ela, ela tá uns 600, na faixa de 500, 600 reais, né? Obviamente que eu não consigo colocar uma carta dessa no meu deck, tá? Vou dar um exemplo. Se ela custa 497 reais, eu pego e coloco ela no meu deck. Eu vou ter que montar meu deck somente com 3 reais, algo que é impossível, tá bom? Então, basicamente, o que vai dizer se a carta joga ou não joga o formato é o valor dela, tá bom? Vou dar outro exemplo pra vocês. Eu já vi gente falando que estudo rístico não consegue jogar dentro do formato Commander 500. Só que eu já vi gente que conseguiram encaixar essa carta dentro do formato, tá? Isso porque ela custa em média ali nos 150 reais. Então, sim, o valor da carta é uma preocupação dentro do formato Commander 500. Mas isso não significa que a carta não possa jogar. Obviamente, se eu ultrapassar o valor ou se for uma carta absurdamente cara, sei lá, 300, 400 reais, você tem que pensar muito antes de colocar essa carta no deck e dependendo, muitas das vezes, nem vai valer a pena, tá? O formato tem combo, acho que eu já até falei isso pra vocês, né? Tem combo demais. Mas se você não gosta de combo, eu acredito que esse formato de combo de 500 não seja um formato pra você, tá? Porque você vai se frustrar. Não adianta você trazer um ilhete, um deckzinho de bichinho pra bater em geral, tá? E, sei lá, vou fazer aqui um monte de bichinho, vou bater meus oponentes, vou matar eles, porque você vai acabar se frustrando. Porque quando você começar a fazer alguma mesa, alguém vai estar com o mano do outro lado e você vai ficar frustrado com isso, tá? Então, tenha em mente que é um formato que tem bastante combo e é um formato que tem ali, digamos assim, bem definido as estratégias, tá? Outra coisa que me perguntam bastante é em relação ao meta do Comando E500. Sorata, qual é o meta? Qual é o meta do Comando E500? Quais são os comandantes que mais jogam? Bom, basicamente eu posso falar pra você que o meta, geralmente, ele vai ser definido ali por regiões, tá? Como assim, regiões? Ou por playgroups, tá? Eu posso falar dessa forma. Um playgroup, né? Digamos, um pessoal que joga em Brasília. Eles vão ter um meta ali definido deles, tá bom? Então, eles vão ter, geralmente, os comandantes que eles gostam de jogar e vão criar o Comando E500 em volta daqueles comandantes, tá? Então, geralmente, um meta, por exemplo, ali de Brasília, pode ser um meta diferente do pessoal da Bahia, né? Pra vocês terem noção. Então, o meta, ele varia muito, tá? Agora sim, existe um consenso que existe comandantes mais fortes dentro do Comando E500. Eu posso falar pra você que, por exemplo, o Kinnan é um comandante muito forte, o Malcom é um comandante forte, né? O Inota é outro comandante forte, sei lá, Tibete é outro comandante forte. Então, existe comandantes que são fortes dentro do formato Comando E500. Mas não significa que a queda ali é um meta, tá? Porque não adianta, eu já até comentei isso em outro vídeo com vocês, tá? Não adianta você fazer um deck extremamente bruto com, sei lá, um T-Bit e no seu playgroup lá, ter uma galera que reteia, né? Faz um hate imenso em cima do T-Bit, porque você não vai jogar. Aí eu falo pra você, não, o meta é T-Bit, monta T-Bit. Aí você vai lá e monta T-Bit e no seu playgroup todo mundo tá lascando com T-Bit e você não joga. Aí você vai ficar frustrado e vai achar o formato ruim, tá? Então, a primeira coisa que eu conto pra vocês é em relação a isso. Se você quer jogar e tá procurando um meta, procure saber o meta da sua região, tá? O meta ali do seu playgroup, pra você não montar uma coisa no qual futuramente você vai estar se frustrando, tá? E é isso. Eu acho que chegamos ao final do vídeo. Se você tem dúvida em relação com Anderquentes, deixa aqui nos comentários que posteriormente eu estarei respondendo. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo aí. Muito obrigado e fui! Tchau, tchau.